Gata lá j'enfei Eu vou colocar o meu topo Eu vou passar em todo o bloco Eu vou ficar em topo Bolle, bolle, b****es Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não, não, todos os negros estão sempre bem posados Polle, mone, polle Seja que se você quer, você vai ficar com você Para que você tenha gostado Para que você tenha gostado Para que você tenha gostado Você vai desplacar Garde sa l'argent fã, garde sa l'argent fã, Yeah, yeah, garde sa bon jefe, Garde sa bon jefe, Yeah, yeah, garde sa l'argent fã, Yeah, yeah, garde sa bon jefe, Garde sa bon jefe, Yeah, yeah, garde sa bon jefe, Libam e o talent Avel ma pegoome, pou montre l'argent, Metre genoux maté, pou model padan, Ok, ok, pou fos a couaj Libam, moi pou me lite Ok, ok, moi pensez un jour, comme m'a m'abrivé, Sous quoi n'a bon jefe, Vile de me chante, Ok, ok, c'est bon jefe, Avel abrivé, Malge sa, nou fèl toujou pou el padané, Yeah, yeah, mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, ok, mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, ok, mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, ok, mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, ok, mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, 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 mette revois nasamb, Oune de me chante, Ok, 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 Gata-la-jão-fé 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 Sao G-Black Music Sao G-Black Music Young B-Mix Young B-Mix Young B-Mix Young B-Mix